Fala aí galera, beleza? Aqui quem tu fala é o Curca 3 mil e sejam bem-vindos a mais um, mais um vídeo não, um vlog e eu venho aqui fazer um vlog jogando vôlei com uma pessoa especial, que apresenta as pessoas especiais. Fala aí galera, Marcos Games aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu que sou noob no vôlei e no Battlefield e no Call of Duty, em todos os jogos, literalmente, é por isso que já no comecinho do vídeo eu bato o seu like para ajudar o noob a ser um pouco menos noob e para o bem do mundo. Cara, sério, clica no like, são só 0,545 segundos. Não, eu acho que não cara. É sim. Eu acho que você está doente mental, cara. Se você tiver uma net igual a minha de 10 mega é mais ou menos isso. Cara, a AIDS dele está atacando um cérebro de volta, que medo. Ele tem AIDS, tu tem AIDS. Tu, tu tem AIDS. Então a gente vai começar a atirar o nosso vídeo aqui. E eu começo de volta. E eu começo de volta. E eu começo de volta. A gente está descalço, então, não. Não foi assim, não. Não liga porque é um desligado. Por causa disso que todo mundo está descalço. É verdade, todo mundo é meio índio. A gente está. Tipo, não há. E o futuro? Tipo, eu? E o futuro, porque tem meus irmãos e golem, Baldi. Vai. Ok, vai. Vamos, tudo mesmo. Vamos, tudo mesmo. Vamos, tá. Vai. E. Dois, dois, três. Vai, três, três, três vai. Dois, um. Oh, hashtag you've got a no end. Oh, está aqui, não é só um desfile. Não, não é só um desfile, não é só um desfile. Não, não é só. Não. A gente está gravando na área. A gente está gravando na área da minha casa, então quer dizer que vai passar calma, mas não é bom. Não é bom, mas é super calma. Ela está aqui no capinhoso. Não liga não, ela está aqui no capinhoso. Viva o mundo! Festa a emoção! Festa a emoção! Vamos lá! Festa! Festa a emoção! Vamos lá, vamos lá. O sul, eu não ia estar com as águas antes de repetir o... É, estou falando agora. O melhor está de contínuo. Mas... Vai, 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 vai. Eu tenho que estar aqui. Você está assistindo? Por que você está com o ex-presal? Também que ele sofre de florecia. Tem cansa na manica. Tem cansa na manica. Vai... Já, vai. Não tem isso. É óbvio, é óbvio. Três. Dois. Tá com medo. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu sou uma rara, vou me ser bem! Bate uma força, mas eu não gosto disso do médico. Vê pra isso que veste o cara! É, deixa que eu te digo. Não é gosto de fazer aqui! Vai! Eu te quero. Eu te quero. Eu te quero, eu te darei brincadeira. Vai! Ouça, ouça as coisas! Vai... Eu... Ele tem três anos que se morre. Ele não está quevendo na vida! É o que você está aqui. Vai... Eu o que está bom também! Eu sempre... Eu não sei como é que está no meu curso. Ai, ai ó! Tá. Mas o que é isso? É só uma barra. É... Não é? Não é? Tá. Só que não se escuta assim, mas você gosta de de deus. Ah! É o que você responde. É o que você faz. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É só que você está aqui. Não é? É só o vôlei do jogo, tá ligado? É só o vôlei do jogo, com certeza! É só o vôlei do jogo! Sim, sim! É só o vôlei do jogo! A gente joga o vôlei do jogo! Bênis, o vôlei do jogo! Não dá para mais tarde, o vôlei do jogo! Tá banho? Tá! Fazer o vôlei do jogo! Bênis, o vôlei do jogo! Bênis! Lâcia! O que é isso? Lâcia! Não, não. Não, não, eu não. Não, não, eu não. Eu não. E aí? Não? É... Eu não. Eu não. Lú. Mas o que chega a esse barbá na renda sofreu, Então eu vou te dar uma menor, essa é minha, mas eu não tô com o outro. Tá vinte, ah, eu vou te dar um minuto, tá vinte, tá vinte. Tá vinte, tá vinte. É até esse tipo, não é mexi, você vai mexi. Não! Perto, perto, vai na verdade. Ou foi, teca. Foi, não. Deixa eu tecer, pode ser. Vem! Sexta! Não foi, não foi! Não foi! Não foi! Vem! Vem! Passo do que isso é o que eu acho que eu sou barro! Vem! Vem! Veja o que eu acho que eu sou barro. Tchau! Vem! Vem! Que eu preciso no meu braço comigo! Vamos! Vem! e o telefone ou o telefone? o telefone ou o telemóvel a sua mão é 3 2 3 o que você viu? e o que você viu? para os palestros 1 o que você viu? a sua mão é a sua a sua mão é a sua mão 26 ou a sua mão 26 ou a sua mão 26 ou a sua mão 23 a one 46 46 46 50 42 41 Diga, deixa esse vídeo, diga! Ah, dá o seu refígio dele, tá? É que a gente tem... Eu também não estou aqui, só de boa! Beleza! Desculpa! 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 Que desespero! Vai lá ganhar mais! Meu filho, deixa-me ser livre! Tem a fruta, amiga! ... amanhã, frutas, verduras, legumes e produtos coloniais. Tenha comigo em todos os estábulos da Pátio 3, 6 da manhã. Está no final do produto ou de abuso, das flores e traga no parámetro. Malpita! Malpita! Não? Eu odeio! Não quero ver isso então! Losts aqui! Aaaah. Attack機. 入ouh Foi a tona aqui 1Ф3 2F3 2F4 1x3 3x 1X3 1x4 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 Começou o palo? Eu devo ir embora! Vai, vai de boa. Não devolva nunca, vai, nunca vá a ferro! Não é direito, vai. Vem embora, vão tentar pra ficar. Pode ir embora! Se você tiver um momento lá, esse nem as opções também. Ah, ah, ah. Vamos puxar a cabeça, vamos ficar com menos tempo, vamos ficar com menos tempo. Mas a gente tá pegando surto que a gente tá jogando surto. Vai no usual. Nossa, eu queria o que falha assim. Eu ia dar uma vadeira no fogo. Boca! Eu ia dar uma vadeira no seu quê? Olha, zóio! Olha essas pessoas que eu chamo educado. Me deu zóio? É... a gente é tudo suado, cara. Bem naquela... É... É... Ele tá vindo para a gente falar. Me deu mais do bem? É, mais do bem. Me deu falar aí a... 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 Tu entendeu? Uma pistola de uma katana. Aham! Sacana! A B... Tu teria um sniper... E uma chave... Aham! Machadão, tá ligado? Sim! A C... Tu teria o Goku... A D estirido, e uma minibuco... Qual que eu escolheria? A C? A C... Eu escolheria a B? Por quê? Eu escolheria a Sniper! A D... A B! É, a B! Mas a senhora não falou a B. Eu falei a B, que é o Goku... então a vergonha do corpo 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 só tem uma construção que não vai colocar mais também vocês não estão ouvindo porque a prova é de sexo que eu vejo não capta som, a capta tipo anjo alô alô de boa mais um beijo mas não é é só foi nosso rock a bolso de boa isso não foi malicioso de jeito nenhum você é doido ou você é doido você também é mais velho eu não sou doido, eu sou um pai também ah tchau eu não sou doido a bola está dura a bola está dura eu não sou doido não não eu também não eu também não eu não eu só tenho eu tenho oito bolas não parecia é uma é eu tenho oito bolas uma mais seis eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho uma vique tu tem viz de bola meu Deus eu tenho futebol e o resto eu tenho bola de bola eu não não eu tenho eu tenho eu tenho você então se gostaram clique em que goste e adianta se não nós vamos pegar a venda vamos começar a atacar raiva do mundo porque a gente é Deus mas não é não a gente é Deus a gente é Deus pra gente claro você tava jogando muito bem na forma a gente foi Agora você tá drogada. É então... É isso? Então... Peraí, menino. Tchau. Eu não tô falando que ele é drogado. Ele é drogado, pessoal. Ele é drogado. Ó a macanheira aí. Cara, espera o meu novo vídeo pra ver como eu vou fazer contigo. Vídeo. Tá. Tchau. 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 Tchau.